Olá, japonésicos! Está começando aqui mais um vlog do meu dia de folga. Espero que vocês me acompanhem até o final. Não sai do vídeo não, hein? Hoje, na verdade, o plano do dia não era esse. Eu tinha rolê com os amigos em Tóquio. Já estava tudo marcado, tudo certinho. Até o lugar que a gente ia, já estava reservado. Deixei reservado, mas... Eu tive que cancelar. Pra vir resolver coisas aqui da vida. Resolver coisas da vida, a gente tem prioridades. Não é a vida, não é só passeio em Tóquio. Que não é só restaurante. A senhorinha fez piar. Eu estou nesse estacionamento. Eu vim deixar meu carro aqui parado. Porque esse estacionamento aqui é caro. Mas fazer o quê? É perto, é onde está aberto, é onde é fácil. Aí, eu tinha planos bem legais pra vocês. Tipo, vocês iam gostar muito do vídeo que eu ia fazer lá em Tóquio. Só que eu tive que cancelar. Porque eu tinha que vir aqui hoje. A vida. Obrigada, vida. Eu espero que você me dê um retorno. Hoje você fechou a minha porta. Mas eu espero que lá na frente saiba a minha porta de novo. Porque é, olha, injusto, hein? Não, é engraçado que quando a gente... Eu, por ser brasileira, assim, cancelar rolê. As japonesadas já pensam... Olha lá, brasileira atrasada. Olha lá, brasileira que marca rolê e cancela em cima da hora. Olha lá, brasileira que é perdida no tempo. Olha lá, brasileira. Sou brasileira mesmo, não é fazer o quê? Deixa tudo pra última hora e o que acontece? Todas essas coisas. E hoje a próxima tempo estava para nublada e chuva. Tanto aqui quanto lá em Tóquio. Só que tem esse sol maravilhindo. Tipo, por que quando eu vou pra Tóquio chove? E quando eu fico aqui faz sol? Tá bom, Jéssica. Chega de reclamar. Não deu rolê. Não deu. É. Não. Vocês fizeram que eu vou passar o dia inteiro reclamando porque o rolê não deu. Resolver coisas e mostrar pra vocês a cidade. Tchau, carrinho. Olha só que lugar bonitinho aqui. Eu quero ver as florzinhas. Oh, que gracinhas. Tchau, tchau. Que calor. Aquele lá do outro lado, com os tubos coloridos, é o Museu da Ciência. Tem vídeo aqui no canal mostrando lá dentro pra vocês. E ali do outro lado tem um trem bala parado. Vai passar um trem? Cadê o trem? E aqui tem esses negócios rolantes que você não precisa caminhar. O negócio te leva. O negócio é simplesmente te leves. Não entender a minha piada? Não entender a minha piada? É igual o brasileiro fala, leves. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Que trem bonitinho É de florzinha Que gracinha Me sigam no Instagram, holo Meu Deus, isso é muito bom Tem geleia Olá, japonês Terminei a gostinha pra fazer Eu tô com fome, já faço o horário de almoço Então eu vim no pronto Vou almoçar e tomar um cafezinho Eu gosto muito do menu daqui Esse daqui é um crepe De pêssego, tem pêssego dentro Primeira vez que eu vou experimentar Agora que eu já comi Vou dar uma volta pelas lojinhas que tem por aqui Sempre tem novidade de maquiagem e cosméticos Eu vou aproveitar que eu tô aqui pra olhar Comprei um presentinho Uma colher do meu trabalho Porque quando foi meu aniversário Ela me deu presente de aniversário Agora eu vou pegar meu carro E hoje foi um dia assim Que a gente vai resolver essas coisas A gente tira o dia inteiro pra resolver coisa E acaba que não faz nada Que realmente queria fazer Que devia fazer em casa Meu quarto tá uma zona Porque assim, sempre que eu volto De passeio Por exemplo, em Tóquio Que eu junto um monte de coisa Pego um monte de roupa Deixa tudo bagunçado Meu quarto é uma bagunça ainda Em cima da minha mesa de compradora Tá cheio de coisa Que eu tirei da mochila E não guardei ainda Devia estar falando isso no meu vlog Não devia estar falando isso no meu vlog Mas é... Aí acabou que o quê? Eu tenho que fazer essas coisas? Aí não dá pra gravar vídeo pra vocês Eu olhei o meu canal hoje E tipo, de duas semanas atrás até agora Eu não postei muito o vídeo Tô bem chateada com isso Mas fazer o quê? Eu não vivo só de YouTube Tenho mais coisas pra fazer Eu trabalho fora E... Querer estar mais perto de vocês Eu queria O Jássica E as lives E os responde japonéssica Pois é Não tá dando Infelizmente Olha lá o prédio O Art City Tem duas senhoras conversando ali Hoje eu gravei vários Insta Stories Pra vocês Então me sigam no Instagram Gente, eu nunca pedi nada Me segue no Instagram Que eu sempre posto Insta Stories Quando eu vou nessas lojinhas Assim, aí eu tenho que sair logo daqui Porque senão a trava do estacionamento Vai subir de novo Eu vou ter que pagar de novo Isso já aconteceu comigo em outro vlog Então eu vou sair daqui correndo Calma aí Ai, condicionado Te amo Tô toda suada, gente Tô toda melecada Nesse verão do Japão Aliás, um pene longo me picou no cotovelo Enquanto eu estava fazendo Insta Stories Pra vocês Então eu acho mais assim Do que juntos vocês irem me seguir lá Já aconteceu muitas coisas Enquanto eu fazia Insta Stories Eu já esqueci meu celular no banheiro Porque eu estava fazendo Insta Stories Aí eu tenho que sair daqui primeiro Na minha torre Eu tô todo bem na calçada, né? Beleza, mano Olha que lugar bonito Que bonito Começou a chover Depois que eu peguei o carro Uhul Tá bom, hein? Essa rua aqui Ela tem uns brilhinhos Olha lá os brilhinhos Olha lá os brilhinhos Que bonitinho Ops Tem que parar A Eliana mandou essa rua brilhar Passei aqui no mercadinho Comprar coisas pra casa Agora o vlog vai acabar por aqui Muito obrigado por me acompanhar hoje Nesse dia Eu espero que vocês tenham gostado De ver a cidade Deixe qualquer coisa aqui nos comentários Me sigam nas redes sociais E até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau! Tchau!